A Comissão Especial de Indústria Naval da Alerj se reuniu com o representante da Firjan para debater melhorias para a retomada do setor no estado do Rio de Janeiro. O coordenador do Núcleo de Trabalho Naval do Conselho de Petróleo e Gás da Firjan fez uma apresentação de um estudo produzido pela entidade que demonstra um histórico da indústria marítima no estado que sofreu com a debandada de empresas estrangeiras nos últimos anos. Em 2014, o setor contava com 257 embarcações de apoio à indústria offshore e caiu para 32 em 2020. A queda na demanda e a falta de licitações para exploração do pré-sal foram fundamentais para essa fuga no mercado. Ele também apresentou projeções baseadas em notícias de projetos e campanhas de exploração que estão sendo lançadas pelo governo federal e que podem trazer 15 bilhões de dólares em investimentos até 2030. Para isso, é necessário retomar a confiança no setor. Não existe condição naval se não tiver uma indústria marítima. Não existe? Eu tenho a carga, eu preciso ter o navio para exportar. Só que são atividades de intensiva aplicação de mão de obra e capital. E se a gente não resolver, não equacionar o problema da estruturação de capital para essa indústria, ela não vai florescer. Volto a insistir, a atividade de construção naval, a gente precisa estudar uma forma de que a estruturação de capital dos estaleiros possa ser refeita. Tem que haver uma redução, é impossível ter tanto estaleiro grande, não vai haver demanda para isso, que sustente. Então, é tentar salvar o que existe e escolher pontualmente atividades e o empresário possa realmente ver o horizonte para a retorna do seu investimento. Questões como o fundo da marinha mercante, obras de infraestrutura, embarcação de cabotagem e programas de incentivo também foram pautadas pela audiência, que foi conduzida pela deputada Célia Jordão. A presidente da comissão falou sobre a importância do encontro e sobre as deliberações aprovadas para as próximas reuniões. E nessa reunião, ficou demonstrada a importância do nosso parque naval. A importância que tem o resgate dessa economia para o nosso Estado. Na próxima reunião, a comissão especial vai estar recebendo representantes do Sinaval, outra importante entidade do setor para que nós possamos ouvir e, dentro dessa escuta, trazer dados importantes que venham a contribuir com os trabalhos da comissão. Trabalho esse que ainda está começando. Mas, pelas informações que já temos recebido, temos muito trabalho pela frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.